Venho aqui, vou mostrar, fazer um vídeo rapidinho para mostrar para vocês o novo recurso que a gente tem, o nosso site de publicação e vocês podem, a gente pode, o grupo pode usar para outras coisas também. E o site, como é algo meio que vivo, sempre precisa de atualizações, de novidades, de melhorias. Possivelmente a gente vai ver algumas melhorias que tenham que ser feitas já de imediato, já na gravação desse vídeo. Então entrando no site, o site é bem simples, ele é montado no sistema OJS, Open Journal System, e ele é do site para eventos, para publicação, e é esse que é o objetivo principal nosso. Então quase todos os links ficam aqui em cima, e o primeiro é a respeito do grupo. Então entrando aqui, tem um muito breve, fala um pouco a respeito do grupo que foi tirado do material que a gente tem disponível lá no Drive. Tem que melhorar aqui, então a descrição de forma que seja técnica e ao mesmo tempo bastante atrativa do nosso grupo. O segundo link que tem aqui é o link para o repositório, diretório, para o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Então esse documento aqui é o nosso espelho, é o espelho do grupo, e tem todas as informações a respeito do grupo. As pessoas, as datas, e tem vários outros links. Aqui você clica e tem o espelho da pessoa, e aqui tem o currículo látice também, tá? Então esse daqui é o documento formal de grupo de pesquisa. Voltando no site, nós temos aqui os integrantes, que é a lista do pessoal também, é meio que as mesmas informações do espelho. Mas aqui tem os pesquisadores ativos e os egressos, tá? São separados em pesquisadores, opa, em coordenação, em profissão. Entrando aqui, essa é a primeira publicação e essa é a segunda publicação. A segunda publicação está em vermelho, que falta, né? Mas na primeira publicação você entra aqui, clica, eu vou entrar na publicação. Aí vai aparecer o sumário da publicação. Então tem aqui os dados iguais ali no anterior, e daí vem o sumário. O primeiro resumo expandido que tem aqui é o modelo, que eu já coloquei, que é o meu resumo expandido, tá? Entrando aqui, você vai para o site do resumo. E clicando embaixo aqui, você tem então o arquivo, tá? O arquivo em PDF, tá? Então é modelo, aí vocês vão entrar lá, vão ver o modelo, ver como é que faz. Então entrando aqui, todos os artigos vão ter, né? Então o livro, ele tem registro de ISBN, e também tem registro de DOI do livro. E todos os artigos vão ter registro de DOI também, tá? Vão ficar depositados no repositório. Então vai ficar aqui o resumo simples, e aí o resumo expandido vai ficar arquivado aqui. E daí tem a tua autoria, né? A biografia do autor. E as referências bibliográficas, tá? As referências bibliográficas também vão aqui. Então vai ficar, cada um vai ter uma página assim, tá? Com seu título, com seu nome, com seu arquivo. Tá? Acho que aqui fechou. Então publicações. As regras para submissão. Ainda não está totalmente, eu estou terminando agora, mas eu quis fazer o vídeo já para lançar o vídeo. Tá? Então as regras das submissões, tá? O trabalho está sendo submetido pela pessoa que responde pela autoria ou com o autor integrante do grupo que representa e responde pela pesquisa e pela equipe. O trabalho é original, tá? O texto é acadêmico, aqui estão algumas regras. É o arquivo, as fontes, as URLs, o texto está seguindo as normas da BNT. E aqui então tem o vídeo, ó. Como fazer o cadastro da autoria para você poder submeter. Isso é bem importante, você tem que fazer de maneira bem caprichada. E depois, como devo formatar o resumo e submeter o arquivo para publicação. O primeiro vídeo tem 4 minutos, o segundo vídeo tem 15 minutos, tá? Mas acelera ali, tá? Coloca por menos em 1.25, né? Porque eu sou bastante lento. E daí tem algumas especificações, tá? Aqui tem as regras. Então o artigo, as referências, as numerações, sumário, resumo, tal, tal, tal. Então as regras da ABNT, tá? Então, está aqui as regras da ABNT. Aqui é a questão de declaração de direitos autorais, tá? Então, rapidinho aqui, ó. A publicação adota uma política de ciência aberta. A publicação recebe o registro de SBN. E o livro possui registro de DOI. Assim como os artigos em separatas. Ou os resumos. Faltou resumo ali. Inclui os registros dos autores com a identidade do pesquisador pelo ORSID. Então tem que fazer ORSID. ORSID, ORSID. Cada um fala de um jeito. Então, voltando aqui. O registro das autorias com a identidade do pesquisador pelo ORSID em cada uma das partes. Pastas. A proteção e a difusão do material digital publicado é garantida pelo repositório Zendo e a circulação pelo indexador Open Air do Sistema do Ministério da Ciência da União Europeia. O e-livro recebe licenciamento internacional Creative Commons que garante livre acesso, uso irrestrito mediante o reconhecimento autoral e proíbe qualquer forma de comercialização do material. E é isso aí, pessoal, tá? Vou falar lá no outro vídeo a respeito disso daí. Beijo, até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto